Dos 54 deputados paranaenses, 48 participaram da sessão especial. Augustinho Zuc, indicado pelo governador Ratinho Júnior para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, usou a palavra. Peço aos senhores parlamentares que me dê o seu voto de confiança, que como tudo que fiz na vida, vou retribuir com dedicação, com amor, com carinho naquilo que faço, porque nunca fiz nada que não gosto. Então, certamente vou me dedicar àquilo que será a minha função, se assim esta casa entender. Antes da votação, muitos deputados usaram a palavra. A exemplo dos sudoestinos Guto Silva, do PP, e Vilmar Reichenbach, do PSD. A maioria na defesa de Zuc para a vaga no Tribunal de Contas, como também defendeu Romanelli. Eu convivi com o Augustinho Zuc. Conheço a sua integridade, a sua correção no trato da coisa pública, não só como deputado, mas também como prefeito de Pato Branco, que fez uma gestão exemplar. A votação foi nominal e secreta. Cada deputado levava até a urna o voto no envelope. Após todos votarem, foi feita a contagem. 46 votos sim, 2 votos não. Esse é o resultado, excelência. Senhores deputados e deputadas, em razão da votação alcançada nesta sessão especial, Esta Assembleia Legislativa aprova o nome do senhor Augustinho Zuc para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ao final, o ex-deputado, ex-prefeito de Pato Branco e atual secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, foi cumprimentado pelos deputados. Zuc vai ser um dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Paraná. Pela Constituição Federal, quatro vagas das sete do Tribunal cabem à indicação pela Assembleia. E três vagas, uma é do Ministério Público do Tribunal de Contas, outra é vaga do auditor, ilícita tríplice, e uma vaga é de exclusiva competência do prerrogativo, do governador para a indicação. O cargo de conselheiro é vitalício. Esse é um cargo que, ele é, pela Constituição, equiparado ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Ele é um cargo vitalício, é um cargo que faz o julgamento das contas e o acompanhamento da aplicação de recursos públicos de todos os entes públicos, tanto das empresas de economia mista, como das empresas públicas, do Poder Judiciário, do Ministério Público, das câmaras municipais, das prefeituras municipais. Enfim, é uma determinação constitucional que rege os tribunais de contas.